Irmãos, a paz do Senhor Jesus! Estamos aqui no monte para a glória do Senhor. Viemos aqui hoje entregar a Deus o pedido de todos os irmãos que participaram das três poderosas campanhas. A campanha de quarta-feira, Operando Deus, Quem Impedirá? A campanha de sete sexta-feira, O Poder do Salmo 91. E a campanha de sete domingos, Os Sete Atalaias de Deus. Nós agora acabamos de clamar a Deus, buscar o poder do Espírito Santo aqui. Oramos aqui sobre os seus cartões, sobre as cartas que foram escritas. E agora estamos colocando fogo em todos esses pedidos aqui, entregando no altar do Senhor a sua petição. A Bíblia diz que pedida a se vosar, buscai e encontrareis. Batei e abrisse-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate se abre. Nós sabemos que aqui nas nossas mãos estão os sonhos dos irmãos, os desejos que os irmãos têm diante do Senhor. E por isso nós viemos aqui nessa noite, com um ato de fé e de muito amor e respeito para com todos os irmãos. E passamos aqui um período de oração em favor de todos vocês. E estamos agora queimando, finalizando aqui, os pedidos que os irmãos fizeram. E que Deus os abençoe e que os irmãos possam estar conosco todas as quartas, sextas e domingos, às 19h30, na Igreja Pentecostal Caminho da Salvação. Tanto os irmãos aí do Safira, quanto os irmãos de Nassipe Raidã, na direção do presbítero Maxlan, lá na Praça Nossa Senhora da Penha, número 70, onde os cultos são todas as terças, sextas e domingos, às 19h30. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus, seja vitorioso para a glória de Deus. Fique na paz.